Você sabe por que eu amo a igreja? Porque quando eu entro aqui, ele não me enxerga do jeito que eu me enxergo. Ele já me enxerga lá na frente. Ele já me enxerga lá na frente. Ele já me vê no meu potencial. Ele já me enxerga profeticamente. Ele já me enxerga no meu propósito. O que eu quero falar para você? Que quando você entra aqui, de repente você entra se auto-julgando. Mas a visão dele é o que ele vai fazer com você através da igreja de Jesus Cristo. Você entra aqui todo arrebentado. E ele já te enxerga todo ajeitado. Você entra aqui todo sujo. E ele já te enxerga lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Você entra aqui todo mulambeiro. E ele já te enxerga com uma roupagem nova. Você entra aqui perdido. Ele já te enxerga achado. Ele já te enxerga morto. Ele já te enxerga vivo. A igreja é o único lugar que não te julga pela forma que você está. Muito pelo contrário. Você entra. Escuta a palavra. Tem um encontro com Cristo. Ele te transforma. E te coloca para ser igreja. Tu sei a igreja.